Olá pessoal, está no ar o Agora News, aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. A notícia infelizmente é muito triste para os fãs do apresentador Tiago Leifert, pois ele está saindo da Rede Globo e a emissora enviou um comunicado à imprensa para falar sobre que o comunicador não renovou seu contrato após 15 anos de parceria. Sua despedida, a despedida do apresentador, acontecerá na próxima temporada do The Voice Brasil e Tiago Leifert disse assim A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal e é agora, a sensação é a de sair de casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional, aliás faz 20 anos que saí de casa para estudar no Zewa com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava e estou no momento perfeito, pessoal, profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais, saio maduro sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente. Pois é, gente, muito triste mesmo em que o apresentador Tiago Leifert sairá da emissora Rede Globo. Deixe aqui nos comentários se você gostou disso e uma nota de 0 a 10 para o apresentador. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!